E aí, tranquilo, aqui é o Drilly trazendo hoje para vocês mais um vídeo de GTA V Online Lembrando que esse vídeo aqui é oferecimento da PSN Games DF Se você quer comprar jogos baratos de Playstation 3, basta dar uma olhada lá na PSN Games Vocês vão gostar aí das ofertas que eles terão aí no site Bom, sabemos aí que nessa última atualização do patch 1.08 está muito difícil a gente conseguir dinheiro Porém, essa missão que eu coloquei aí para vocês nesse momento, que é a missão desejada Você vai ter que ter um level um pouquinho mais alto para conseguir essa missão Porém, se você tiver acesso a essa missão aí Ou se você tiver algum amigo que tem acesso e consiga te chamar Faça essa missão e no final dessa missão aí Você vai conseguir aí 12.000, dependendo do seu level Se você tiver com um level bem alto, você consegue mais dinheiro, vocês sabem disso Se você tiver com um level baixo, vocês vão conseguir aí proporcional ao level que você estiver jogando Bom, se vocês tiverem com um level um pouquinho mais alto Vocês vão ganhar aí cerca de 1.800 de RP e cerca de 12.000 de dinheiro, né, no jogo A gente sabe que os glitches de dinheiro estão bem difíceis de ser encontrados Praticamente não tem nenhum glitch de dinheiro Então, essa missão aí é a missão que eu aconselho vocês fazerem aí Para conseguir dinheiro no GTA 5 Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar aí para vocês no final o quanto que eu recebi aí de valores, né É bem fácil, basta você pegar o helicóptero ali e pegar o trailer, não, o trailer não O caixotão ali, né, o contêiner E depois vocês entregarem no local desejado lá É bem rápido, menos de 2 minutos aí Vocês conseguem fazer essa missão E cada vez que vocês repetirem aí Vocês vão ganhar 12.000 Ou dependendo do seu level Eu espero que vocês tenham gostado aí Dessas informações que eu trouxe para vocês hoje Dessa dica que eu trouxe para vocês hoje Se você não é inscrito aí no canal Inscreva-se no canal Joinha, favorita Para te dar divulgação Te vejo no próximo vídeo Paz a todos E até mais E até mais E até mais